Música O que é que ele quer? Não é ele que tem só cada vez que está lá É em minha forma, assim, o que é que está lá Cantando! O sábio, a majestade, o sábio Mas o ponteado é bem baixinho Olha, é o seguinte Eu vou aí, não lembro, eu sei, mas eu queria Olha, 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 olha Olha, 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 olha O que é que ele quer? Tá bem? Bovão! Bovão não quer, não quer machucar ninguém Que abraçado O artista que não vem no meio do fogo é um besta Aê, beleza? Aê Eu venho, eu venho Quero agradecer aqui, rapaziada A segurança Os meninos aqui, todos em segurança, beleza? 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 Vamos ver Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a ver a verdade pra esse mundo de Deus Pois o meu perdoe é senão desconhecido Jamais serei traído, pois esse mundo estou eu Aê Malche Olha aí, tá aqui Música Música E aí o corretor, fechando o corretor, não tinha nada. E aí o corretor, fechando o corretor, não tinha nada. E aí o corretor! E aí o corretor, fechando o corretor, não tinha nada. E aí o corretor, fechando o corretor, não tinha nada. E aí o corretor, fechando o corretor. 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 E aí o corretor! E aí o corretor, fechando o corretor.